Boa noite, netinhos da Vovó News S.M.L. Boa noite! Relaxe, 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 relaxe. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. De verdade? Ai, que bom. Dormiu bem? Então agora, coloque seu bichoninho bem focado, gostoso. Sente na sua botona favorita ou na sua cadeira gamer. Coloque seus fones de ouvido. Se preparem para relaxar. Ah, já vai deitar? Então, dita na sua caminha. Cumpra com a sua coberta. Tá bem gostosa. Relaxe, 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 solinho, solinho. Você está vendo esse vídeo? Então, aí do lado, dê um sininho. Acione o sininho para receber as notificações da Vovó News S.M.L. E se você é membro do canal ou inscrito, eu fico muito feliz. Eu peço para você qualificar esse vídeo. Se você não é, ao visualizar esse vídeo. Se você gostar, qualifique ele para mim. Deixe o seu like. Like, 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 like. Assim, eu sempre sei. Se você gostou do vídeo. Muito obrigada. Beijo. Emonjes de coraçãozinho. Tuc, tuc, tuc. Carina feliz. Tic, 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 tic. Beijo. Flores. Assim, as suas encaixas no canal. Eu já falei para você acionar o sininho, né? Para receber todas as notificações de vídeos fresquinhos saindo do forneio pequenininho. Assim, a plataforma te informa. Muito obrigada. Bom, a pedido do Boi S&R. Boi S&R, Boi S&R. Vocês conhecem o canal do Boi? É um loiro lindo, simpático. Ele também atua em outras plataformas. Então, o Boi S&R falou que gosta muito de speedpainting. E muitos aqui estão pedindo speedpainting. Speedpainting, speedpainting. Então, vamos lá. Um pouquinho de speedpainting pra vocês. Speedpainting, speedpainting, speedpainting. Eu vou dar um banho de gato molhado em vocês. Becqe. Likelypng. Five. Te让 you know. Um pouquinho de pedido. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu ver se limpou bem. Se esse banho de gato molhado foi bom. Vamos lá. 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 Acho que você ficou perfeito. Maravilhoso, maravilhoso. Esse banho de gato molhado te deu um up pra você seguir em frente e pro ver bem gostoso. Só um pouquinho aqui, peraí. Só um pouquinho aqui, peraí. Ah, valeu. Ah, valeu. Ah, valeu.